O Checo foi na habilidade com categoria, marcou um belo gol. Final Grêmio 3, Santa Cruz 0. Camisa 10, parou a jogada, pode arriscar ali, chegou, bateu, do feito! GOOOOOOOL! 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 O Grêmio chegará com o Checo Camisa 10! Foi levando, foi levando da intermediária, bateu forte no canto, o Kleber foi lá no alcance! Empata o jogo, o time do Grêmio do Beira Rio em Porto Alegre, Checo número 10! Pelo lançamento do Souza para o Checo vai entrando à vontade na área para fazer o segundo, ele bateu por cobertura! GOOOOOOOL! 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 Colou no meio para o Adilson Avançou um pouquinho, usou o espaço Ali que tinha, a bola chegou no Jonas Tentou o drible, a bola sobrou, Chico GOOOOOOOL O do Grêmio Chico, camisa número 10 E foi comemorar Pertinho lá do torcedor do Grêmio Estava na área, a bola ficou para ele E aí ele bateu de forma consciente Na tentativa do drible, a bola veio do adversário Que tentou desarmar o Jonas Sobrou para o Tcheco, chapa na bola Com efeito no canto esquerdo do goleiro Fábio É a virada do Grêmio 2 a 1 para cima do Cruzeiro Tirar o espaço do Ramon O gramado quis a falta Volta a bola para Carlos Eduardo Lançamento para Tcheco, dominou para fazer mais um Saiu do goleiro GOOOOOOOL De novo, olha O capitão tricolor Checo Para o Grêmio Outra assistência maravilhosa do time gremista A bola metida para Tcheco Por trás da zaga Não estava impedido Ele teve calma Tranquilidade E habilidade Acima de tudo Para dominar Sair do André E bater para o gol A 16 do segundo tempo Está fazendo a diferença O capitão do Grêmio Dois gols do jogo O Grêmio faz 3 a 0 E é mais do que nunca Campeão gaúcho E campeão gaúcho Nesse ano de 2007 Checo o nome do gol Aqui no Olímpico Mas já teria um bonito gol E o Grêmio comandava a partida Chegou a rolar A jogada agora na direita Voltou o Lucas Para trás agora GOOOOOOOL Do Grêmio Aos 18 da etapa inicial O Grêmio vai massacrando O time do Caxias Dois para o Grêmio Zero para o Caxias O Checo faz o gol Numa bola roubada Na pressão na saída Veja como o Lucas foi no fundo Jogou para trás E inteligente Checo para colocar para a rede Dois para o Grêmio Zero para o Caxias Bom, agora A realidade é outra O Caxias Tem apenas um gol de vantagem Mas o Grêmio joga dentro da sua casa E ele tem ainda, Batista 65 minutos para fazer Um gol para levar para os pênaltis Tem uma chance nessa cobrança de falta Ele é frontal ao gol uruguaio Passamos dos 22 Checo na bola Também por ali O amoroso Vamos ver quem vai para a bola É Checo Ele partiu para a cobrança No cantinho Gol Checo Para o Grêmio Uma bola parada A especialidade de Checo Que o Grêmio conseguiu Furar o bloqueio uruguaio Bateu bem o capitão gremista Com toda a sua vibração Com toda a sua intensidade O Grêmio Mais vivo do que nunca Para buscar a sua classificação Para a fase semifinal Carlos Eduardo Com o Checo Protege bem o capitão gremista Viu Melhor ainda A chegada do Lúcio Foi para a finta Cortou bem ali o Ricardo Mais um brilho do Lúcio Levantamento Batuta Bola passou dele Corre lá então O Gavilã Ainda o Grêmio pressionando Mais um levantamento Batuta Antecipação da defesa Sobra de bola do Checo Vai ajeitar para o gol O capitão Tricolor Tito Para o Grêmio 15 minutos de jogo Quando o Grêmio era envolvente Quando o Grêmio era melhor no jogo Primeiro pelo lado esquerdo Depois lado à direita Gavilã cruzou A zaga fasta Tomou com o Fabrício E Checo Partiu para a senhora A defesa Encontrou espaço E soltou a bomba Aumenta ainda mais A vantagem gremista Aqui no Olímpico Aí toda a festa De Checo A vibração do artilheiro E o Grêmio Do cartão Tricolor Um Para o Grêmio Botando a mão Na taça do Galchão 2007 Zero para o Juventude Aqui no Olímpico Vem bola na área O Lúcio vai para a cobrança Time do São Paulo Que fica na entrada Da área ali Olha o cruzamento Vem bola para a área A chance do Grêmio Batido Gol É do Grêmio É do Grêmio Checo número 10 Aos 17 minutos Do primeiro tempo No cruzamento Do Lúcio A bola Espirna Sobrou no Checo Meteu o pé direito Não deu chance Para o Rogério Senne Um para o Grêmio Zero para o São Paulo большой Amor Gente do Grêmio Dolinho Vamos ao Rio Aguedo Edu emitgado existe Saúde h Saúde 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 Obrigado.